A Ramos com a nova trilha, né? E um larco. Vamos a fazer uma pequena decoração. Vamos ter cuidado de não adornar o que já está feito. Vamos fazer com outro cor diferente. Vamos fazer com esse verde ópalo. Vamos decorar a tazinha. Vamos fazer com a tazinha. E a última tazinha. Vamos decorar a mão. Vamos decorar a tazinha. Então, assim quedan decoradas as tazinhas. Agora vamos reforçar o color com um pouco de sombra. Com um angular. Vamos descargar um pouco. E vamos reforçar os colores. Então, vamos ver que colores podemos reforçar. A primeira taza seria aqui um pouco de naranja. Vamos fazer com a tazinha. 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 E a verte com verde, com verde, com verde antigo, qualquer um dos. E a verte com azul, com azul mediterrâneo. E a verte com azul, com azul mediterrâneo, com azul mediterrâneo, com azul mediterrâneo. E a verte com azul mediterrâneo, com azul mediterrâneo, com azul mediterrâneo. E a verte 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 com azul mediterrâneo. EI a verte com azul mediterrâneo. Vou fazer uma escora simples. Vou fazer uma escora simples. Vou fazer uma escora simples. E agora para acabar esta parte vou colocar um letrinho. Vou fazer uma escora simples. Vou fazer uma escora simples. Agora vou usar este stencil. Vou fazer uma escora simples. 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 Vou fazer uma escora de 4 milímetros. Vou colocar esta forma. aqui, para que se vea mais alto o projeto essa se pegaria, neste caso pode utilizar um corvão de madeira se pegaria na esta esquina iria o nosso letrero eu tenho aqui uma cinta usamos um bonito usamos um bonito Então aqui colocamos a tablinha, colocamos o moinho, pegamos a tablinha de cima, que neste caso são as tazinhas, está bem arraizado, e se queremos podemos colocar as peças para que seja como se fosse um peixe de entrada de uma casa, ou o deixamos só como decoração. E assim queda o nosso projeto com estênciles, desgaste, veteado e toda técnica de vietas, espero les tenha gostado.